O Oliveira conquistou agora o terceiro lugar nessa Copa Jurídica 2014. Vamos entrevistar aqui os destaques do jogo. Saulo Ibra e Rodrigo Cid. Saulo, você passou alguns jogos fora, parece que não deu para vir. O Oliveira ficou fora da final, mas conseguiu um resultado excelente aí. Você acha que faltou alguma coisa nessa Copa Jurídica para o Oliveira ser campeão, ou pelo menos chegar à final? Durante o campeonato faltou. Faltou mais união. O time desse ano não era igual ao do ano passado. Não tem nada a ver com o time do ano passado. Veio algumas peças que ajudou e outras peças que atrapalhou. As que atrapalhou fez com que o time não chegasse na final. Infelizmente não deu para mim vir nos dois jogos da semifinal, por um motivo pessoal que não dava mesmo. Mas hoje a gente veio para brigar pelo terceiro e quarto, e nós falamos do jogo. Vamos brigar pelo terceiro e quarto, só que nós vamos pegar o terceiro. E o terceiro é nosso. E você Rodrigo, acho que o time faltou união no time. Você acha que nesse jogo aqui, os clubes no terceiro lugar, o time se uniu bem ou ainda não chegou no ponto ideal? É, não chegou ainda no ponto ideal. Chegar no ponto ideal é meses e meses de trabalho. O que o Salmo falou, a gente não veio com o mesmo time. Se você for olhar, nem sempre todos os jogos são do mesmo time. Foi sempre uma coisa diferente. Ele teve uns problemas, eu tive problemas também na cirurgia. Catrina. A gente teve problemas, a gente teve diversos problemas. Não teve uma constante no time. Não teve aquele equilíbrio. Não teve, sempre ficou oscilando. E foi o que o Salmo falou, a gente juntou, a gente tem isso, vamos lutar pelo terceiro. Vamos prestigiar o Thiago, né? Que lutou, que é parceiro. Veio aí, tá dando força pra gente. Então o que ele fez? Se a gente tá aqui hoje, se a gente vem jogar, se a gente tá jogando o campeonato, é nada mais justo que ir por ele e pelos companheiros que vem jogar. Pra finalizar, fiz três gols, qual é a música? Amizade. Fundo de Portugal. Sempre é, sempre. Parabéns a gente vai jogar.